Ok. Vou pegar a chave verde aqui, porra. Ai, que susto, a pessoinha. Dá nada. Gente, aqui que vai ter um inseticida. Ai, boa. Gente, eu vou pegar o inseticida, então. Cadê? Gente, cadê a aranha? Ui, salvei a pessoinha. Quase, quase, galera. Fala aí, galerinha. Joguinha aqui no Roblox Spider. E, gente, quero que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam e deixem seu like, galera. Hoje estamos aqui no Spider, que é um joguinho que eu jogava bastante. E quem é que vai ser a aranha? Já vai começar o escolhido da aranha. Espero que seja eu. Porque sim. Gente, a aranha brota do teto. Ela vai lá, pensa assim. Hum, vai ser você? Não, não vai ser você. Vai ser você? Não vai. Vai ser quem? Vai ser eu! Gente, não é a tua que eu tô toda da cor da aranha, né, galera? Agora eu tô tendo um piripaque aqui, né, galera? Tô tendo um piripaque aqui, Julinha, né? Julinha do céu. É, deixa eu... Não vou voltar pra pular pra vocês saberem como que é. E é por isso que você nunca puxa o dedo de homem. Piadas, né, do tio Blob aqui, né? Mas, sério, você é um bom... É uma boa garota de Luka Player. Eu tenho orgulho de ser seu tio. Meu Deus, eu tô toda esquisita. Agora passe-me um pouco desses marshmallows. Estou morrendo de fome. A gente tá acampando mal de boa. Até que de repente... Isso, que barulho foi esse? Hum, provavelmente não foi nada. Mas deveria ir, checar. Eu já volto lá. Já volto já. E é nesse momento que o tio Bob vai embora. Adeus, tio Bob. Corre! Por causa de maranha, galera. Deu toda assustada, né? Com o meu tio Bob aqui, né? Ele foi correndo pro infinito e além. Aê, foi! Meu Deus do céu! Ok, contra... Ok, ó. Esses caminhos são de serviço desafios pra você. Coloquei as suas para escalar as paredes. Coloque textos para prender o jogador. Seu objetivo é... Manda todo mundo pra bola. Ou seja, quando aparecer isso daqui, eu consigo escalar. E essas... Se cair de horturas, vai atordoá-lo brevemente. Ah, atendi. Ok. Aí daí... Aqui a gente vai ser... É um... Como que se chama? Aqui são as minhas teias, né? Pra eu empreender o povo. E já... Não vai ser engolida aqui, né, galera? Vai ser minha comida. Roda, roda, jequiti, galera. Ué! Meu Deus, a pessoa até fechou a porta na minha cara. Ah, eu tenho que abrir a porta, né? Ai, meu Deus. Olá! Pessoinha! Dã, dã, dã! Dã, 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 dã! Pessoal, acho que eu não tô vendo. Tô vendo sim. Ó! Ah, não, galera. A pessoa escapou. Ah, gente. Gente, como assim? Ué! Eu não consigo pular nem nada. Meu Deus! Meu Deus! Bom, agora é só eu tentar cercar a pessoa, né? Porque... É. Gente, por que eu não consigo? Ahn... Eu não tô entendendo. Galera, por que não tá funcionando? Gente, por que? Ok, pelo menos um. Ae, finalmente alguém, né, galera? Finalmente! Porque não tava funcionando. Por que? Por que? O que que me atirou? Ae! Finalmente, gente. Foi uma cap play agora. Tá de andar pra pessoa. Mas, finalmente, estamos conseguindo. Cadê? Cadê a pessoinha? Achei a pessoinha, galera. Gente, tem um lugar que a aranha não consegue pegar. Só que... Né? Gente, a pessoinha. Aqui, ó. Ok, né? Gente do céu. Aqui, você decida. É. Gente, cadê esse povo? Cadê o povo? Ah, peraí. Vocês escutaram esse barulhinho? Gente, a aranha... A aranha demora um... Um ano é só pra andar aqui, né? Porque não é possível. Né? Aê! Agora foi, finalmente. Foi mais uma cap play aqui, tadinha. Ixi. Mais uma. Mas tudo bem, né? Faz parte. Ó, ó. Ó, Valentim. Gente, cadê vocês? Ixi, a Valentim ficou presa. Ficou nada. Ah, ficou sim. Ixi. Gente, eu já... Eu já vou engolir ela. Mais uma... Mais uma pra conta, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Gente, eu acho que eu não vou dar muito certo, não. Porque eu não sou nada bom nisso, né? Ó. Pegar de surpresa, pessoinha. Voltar aqui, pessoinha. Prontinho. Mais um pra conta. E eu ganhei. Uhul! Ganhei, gente. Eu consegui ganhar. Aí, bora pra próxima partida, né? Uhul! Julinha Aranha venceu. E, gente. Aqui também tem a loja onde você pode comprar algumas skinzinhas, né? Caso você queira, né? Tem... Tem bastante aqui até, né? Mas... Olha, eu vou deixar... Eu... Eu tinha essa luna aqui. Só que dessa vez... Eu vou ficar comigo mesmo, galera. Vai ser Julinha Aranha. Tem Astronauta. Tem várias outras skinzinhas aqui, caso vocês queiram, tá? Então, é só vocês juntarem aqui. Você ganha moedas por fuga. E como humano, você começa por... Mandar pra vala pessoinhas. Entendeu? Então, é isso, né? Né? Então... É, todo mundo voltou pra pular. Então, sim, bora, né, galera? Agora eu vou ter que... Olha. Eu acho que eu já sei... Ah... Ué, cadê a chave? Hum? Cadê essa chave? Tá. Gente, onde eu uso a chave mesmo? Eu esqueço onde eu uso os negócios aqui. Cadê? Ó. Ah! Tá, aqui é a escada. Aqui é um pé de cabra. Ah, é pé de cabra, né? Gente, eu vou trocar aqui, ó. Pé de cabra. Certo. O que que tem aqui? Ai, gente, a gente bem que podia. Vem aqui, ó. Vem, vem, vem aqui, ó. Vem, 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 pessoal. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Ela tá aqui. Aranha. É a aranha, galera. Não! F. Gente, onde eu uso isso? Eu não sei onde eu uso os negócios aqui. F. Mais uma pessoa e foi pra vala, galera. Triste. Ah, ó, 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 ó. Galera, onde usa isso? Ah! Tô perdida. Ah, é lá embaixo. Só que eu preciso da bomba. Onde tá a bomba? Tá estranho onde eu uso. Gente, eu vou ficar sozinha. Só que eu não sei jogar esse negócio aqui direito, não. Que bom que é só um mapa, né? Daí, né? Ai, que susto. Deixa eu fechar. Fecha essa porta logo. Gente, aqui não tem nada. Ok. Eu vou pegar a chave verde aqui, porra. Ai, que susto, ó, pessoinha. Dá nada. Gente, aqui que vai ter um inseticida. Aí, boa. Gente, eu vou pegar o inseticida, então. Cadê? Gente, cadê a aranha? Ui, salvei a pessoinha. Quase. Quase, galera. Quase que a pessoinha vai pra vala, gente. Meu Deus. Por pouco. Agora, onde? Agora eu vou pegar a sua chave verde. Sai correndo, galera. Mas tudo bem, né? Gente do céu, salvei a pessoinha. Inseticida, salva-vidas. Agora eu que você pega aqui, né? Vai logo. Aê, me soltei. Ah, agora já foi. Agora tá carregando o inseticida. Onde é a chave amarela? Chave amarela, cadê você? Ó. Gente, onde fica a chave amarela? Chavinha. Amarelinha. Cadê você? Não sei de nada. Como que joga? Gente, onde... Onde é a chave amarela? Cadê? Tá, 20 segundos. Gente, como que eu uso essa chave amarela? Onde tá a chave amarela, na verdade? Vou ficar aqui com o spray só por grande. Gente, ela passou. Achei o laranja. Ok. Ok, ó. 3, 2, 1. Ó. Sou perigosa, viu, pessoinha? Ó. Ó. Você não me... Ó, pessoal. Ó, até passei por cima, viu? Ó, galera. Gente, a chave azul é onde mesmo? Ah, já foi. A laranja também. Ah! Onde eu uso? Gente, ó. O que que eu tenho que fazer? Não sei. Com que jogo esse negócio? Sai daqui. Sai daqui, psufei. Sai. Aranha. Não! Já era. Já era, já era. Não. É... Triste. Ah. Ué? Ela é do bem? Gente, ela é do bem! Ah. Ok, ficou mais fácil. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Ah, entendi. Aranha é do bem, galera. Gente, não sabia disso. Hum, cadê? Cadê? Vai, galera. Eu vou pegar esse negócio aqui, né? E procurar onde é essa chave amarela que eu não tô encontrando. Gente, onde é? Tá, tá aqui o repelente. Gente, cadê essa bendita chave amarela? Onde tá? Gente, eu sei que tem que... Gente, onde tá a escada? Ela foi abduzida. Ah! Cadê você? Escada. Ah! Nossa, galera. Eu também não enxergo direito, né, galera? Meu Deus. Agora... Gente, tá acabando o tempo. Meu Deus. E agora? Cadê? 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 Tá. Vou primeiro usar a bomba. Eu tenho que ir rápido, galera. Tenho que ir rápido. Ah, eu podia ter pulado direto. Podia. Corre, galera. Corre. Não. Ah, peçonhinha, você tá me atrapalhando. Né? Ok, obrigada, peçonhinha. Agora eu tenho que sair correndo. Vou botar a bomba aqui, né? Agora eu vou pegar a chave inglesa. Peçonhinha. Vem aqui, peçonhinha. Ó, galera. Galera, eu tenho que ser rápido, porque meu tempo já tá acabando. Três minutos. Dois. Corre. É. Entrei no quarto errado. Agora eu pego esse negócio aqui, né? Eu já posso vir por aqui, ó. Ai, não tá. Não foi. Pessoa, você tá me atrapalhando desse jeito. Meu Deus. A pessoa só bota a teia. A ideia tá atrapalhando eu, né, peçonhinha? Essa danada. Ok. A ideia já ativa aqui. Ai, daí eu já tento subir de novo. Pra mim vir por aqui, galera. Gente, dois minutos. Acho que não vai dar tempo, viu? Ok. Quase que eu já entro pro quarto errado, né? Pegar essa pilha. Pega a pilha. Peguei. Eu já desço aqui e por aqui de novo. Só falta a pessoa botar mais uma teia. Aê, não botou. Ah, tá. Susto. Gente, esse negócio aqui tá estranho. Certo. Ok. Agora só falta só uma coisa. Deixa eu vir por aqui que é mais rápido. Ok. Agora é só sair correndo, galera. Um minuto. Meu Deus. Só agora que eu fui entender o que que era pra mim fazer, né? Gente, acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo, sim. Olha, é só eu correndo. Como você nunca... Como eu nunca corri, viu? Vem por aqui. Vem, vem. Meu Deus. Eu tô quase. Vai que dá. Vai que dá. Peguei a chave roxa. Aê, finalmente. Susto. Pessoinha. Faltou um pé de cobra. Não. Acabou o jogo, galera. Já era. Pessoinha. Já era. Faltou um pé de cabra. Não. Foi por pouco, galera. F. 50 segundos. Eu achei que já dava pra escapar. Mas o povo não botou. Gente, agora onde tá esse bendito, né? Tá, tá aqui. Só ir rápido. Vai, Gideon. 30 segundos. Não pise em nenhuma teia. Só vai. Agora vai, pessoal. Agora vai. 20 segundos. Só corre. Só corre. Meu Deus. 15 segundos. Gente do céu. Não vai dar tempo. Já era. Demorei pra pegar a chave. F. Galera, não deu certo. Não. Por pouco, gente. Ah, galera. Se não tivesse perdido tanto tempo, né? Mas tudo bem, né, galera? Faz parte. Faz parte. Mas bora pra próxima partida. E, gente. Já vai carregar aqui. Quem é que vai ser? Aranha. Aranha. Aranha das aranhas. Aranha. Entendeu, galera? É a aranha da aranha, né? É a aranha das aranhas. Entendeu? Mas é isso, né, galera? Ó. Ó, ó. Vai ser essa pessoa aqui? Não? Ó. Vai ser a Valen. A Valen vai ter o piripaque, galera. Olha lá. Olha lá. Vixe. Tá estranho esse piripaque aí. Mas como todo mundo já sabe a ceninha, né, galera? Só pular. E é isso, né, galera? A gente já sai correndo aqui. Agora já tô sabendo jogar melhor. Ah, é. Primeiro eu tenho que pegar aqui a chave, né? Cadê a chave vermelha? Então, a gente tá só chave vermelha. Chave vermelha. Chave vermelha. Cadê você, chavinha vermelha do meu coração? É sério, galera. Cadê essa chave? Vem aqui, pessoal. Vem, 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 vem. Vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Calma. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Vai, vem, 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 vem. Pegar a chave verde. Daí já tem que descer lá, né? Ok. Ó. Eu fechar a porta por causa da aranha, viu, galera? Gente, aqui, 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 aqui. A gente não é aqui ainda, não. Pilha. Necessitamos de pilha. Ele pilha. Ai, boba, boba, boba. Vem, vem aqui, vem. Vem, pensa aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Toma cuidado, pessoal. Vamos, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, pensa! Bota negócio! Ela não colocou, eu fiquei encurralada. Ah, pessoal, você não foi aqui. Eu tô viva. Eu tô viva! Eu tô viva! Meu Deus, eu tô viva! Gente, eu tô viva. Eu tô viva. Eu tô viva. Meu Deus. Ok. Gente, vai, pessoal. Bota logo essa escada. Vai, pessoalinha. Vai. Vem aqui logo. Vai, bota escada. Oxi. Ok, agora eu preciso disso daqui. Esse já pega essa bomba. Já vou descer. Meu Deus. Gente, você tem que botar o negócio da escada aí, viu? Não é pra fechar as portas, não, pessoalinha. Porque a gente vai ter que abrir e fechar. Tá, agora vai na bomba. Ui. Não. Vai, pessoalinha, corre! Não, era pra você entrar no buraco. Ah, tá fechado. O que que tá com o negócio, galera? O que que tá com a chave inglesa? Chave inglesa. Não sei o nome das ferramentas, gente. Você tá com alguma coisa? Não. Tá, não serve pra nada. Ah, não. Serve sim, serve sim. Isso aqui ainda não tá na hora. Não. Tá, aqui não tem nada. Ah, o que que tem aqui? Tem aqui nada também? Ah, cadê esse negócio? O povo deve ter pegado já. Não. Gente, quem que tá com a bateria? Não, a bateria. Tá. Tá. Foi, agora é só... Quem que tá com a chave amarela, galera? Quem que tá com a chave amarela? Chave amarela! Quem que tá com a chave amarela? Tá, chave amarela. Foi, 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 foi. Não vai por aí, não. Vem, galera. Vem, 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 vem. Não. Não. Vem, pessoa, corre! Pra correr! Não. É, F pessoainha. É, F pessoa, que é bem quanto durou. F cereja em capaio. F cereja em capaio. Isso já vem, não serve pra nada, eu acho. Vai. Escapamos, galera. Escapamos. Mas é uma pena que uma não conseguiu. Mas escapamos por ela. Ó, galera. É um barco. Mãeão. Da gente abandona essa ilha. Tchau, ilha. E eu escapei, né, galera? Por enquanto. Exatamente. Por enquanto. Porque esse negócio aqui é infinito, né? Mas é isso, né, galera? Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E não esqueça de deixar aqui nos vídeos. Se inscrever no canal, galera. Esse foi o vídeo de Spider, galera. Eu gostei bastante desse joguinho aqui. Apesar de eu já ter jogado algumas outras vezes. Mas foi bem divertido até. Então, deixa o like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau.